O que você tá vendo aqui atrás é um prédio. Você não tá vendo ele ainda pronto e construído, mas a parte mais importante tá sendo feita agora. Tá uma bagunça, investimento alto e invisível. Não tem nada que você possa ver aqui de um prédio. O desenvolvimento mental e a confiança tem muito a ver com isso aqui que eu vou falar hoje. Fica comigo nesse vídeo. Fala meus craques, tudo bem? Aqui quem tá falando hoje é Carlos Bertoldi, atleta profissional. Eu jogo aqui no Southern District de Hong Kong e também sou formado em coach. E tenho desenvolvido conteúdos pra poder aproximar você de uma mentalidade que te faça desenvolver as estruturas do teu pensamento. Porque muitas vezes a gente quer tudo pronto. A gente quer ver resultados, mas a gente não tá disposto a poder construir uma base sólida pra que possa dar sustentação pra aquilo que você tanto quer fazer na tua vida. Hoje nesse vídeo eu vou falar exatamente sobre isso. Antes disso, clique aqui no link da descrição desse vídeo pra você ter acesso ao e-book gratuito, à aula online sobre idades, ao canal do Telegram, ao aplicativo Joga disponível gratuitamente e ao curso de desenvolvimento mental e ganho de confiança que é exatamente isso. É um acesso muito importante que você pode ter pra estruturar a base de tudo aquilo que você deseja construir ao longo da tua vida no futebol. Então meus craques, uma coisa muito importante, eu tava passando aqui na frente dessa construção, decidi parar aqui pra poder fazer esse vídeo e mostrar pra você que parte fundamental na construção de uma carreira sólida, de uma vida feliz, plena, passa por esse processo aqui, ó. O processo de profundidade, de criar base, raízes e sustentação pra aquilo que você deseja fazer lá na frente. Como você pode criar essa base sólida na tua vida pra você poder ter visível, ver o prédio crescer na tua história? É uma mentalidade que dá suporte pra você, não tem outro caminho. Não adianta você ter um prédio alto de capacidade técnica, de força física, mas dentro de você não ter maturidade, experiências, conhecimento, informações pra lidar com dias difíceis, pra lidar com oposição, pra lidar com injustiças. É preciso ter base, é preciso ter raízes e você precisa construir isso ao longo da tua vida. É preciso se aprofundar. Um dos grandes problemas que eu consegui perceber na vida como profissional no futebol e também dos meus colegas é como nós somos superficiais, como qualquer coisa nos machuca, como qualquer coisa nos modifica a nossa forma de pensar. Você tá super feliz, aí você joga um jogo mal, é criticado, vai pro banco, muda toda a tua forma de pensar. Muda todo o teu ânimo, o teu humor, a tua alegria, a tua felicidade. A forma como você chega em casa, a forma como você trata as pessoas, a forma como você vê o treinador. Tudo muda porque nos falta base emocional, nos falta base mental, nos falta profundidade na hora de pensar, de refletir, de entender mundo, de enxergar pessoas, de poder interpretar os fatos. Nós somos rasos. Os atletas profissionais, em sua grande maioria, sofrem que eles têm mais coisa fora da terra do que embaixo da terra. falta ter mais estrutura mental e emocional pra poder lidar com as circunstâncias e com esse mundo tão agressivo que é o mundo do futebol. Então, se você é atleta profissional de futebol, se você anseia ser profissional do futebol, é preciso investir aqui, ó, na estrutura, na base. E se tem alguma coisa que a gente não investe quando a gente é profissional no esporte, é no desenvolvimento das nossas raízes, daquilo que vai trazer profundidade pra gente, na nossa mentalidade. A gente sua, sacrifica, dá o melhor nosso dentro de campo, nos trabalhos físicos, nos trabalhos técnicos, cheio de dor muscular e investe um monte em chuteira, em material, mas não investe na profundidade daquilo que vai fazer com que os nossos resultados venham à tona. Por isso, muitos profissionais perdem potência, não exploram 100% do talento, não exploram 100% das suas capacidades, demoram muito pra poder dar respostas positivas em momentos negativos, transferem responsabilidade pra treinador, transferem responsabilidade pros outros. E o que acontece diante disso? Prejuízo. Porque quando você não consegue render, quando você não consegue explorar toda a tua potência, e quando você passa uma vida transferindo sempre a responsabilidade pros outros, pro treinador, pra quem não passou, pro grupo, pra falta de estrutura, sei lá, pra qualquer coisa que você transfira, você deixou de cavar, deixou de ir pra dentro da terra, deixou de buscar dentro de você as tuas soluções. Então você deseja algo grande na tua vida? Tenho certeza que sim. Então você tem que estar disposto e com a coragem suficiente pra cavar até bater numa rocha, até você encontrar algo sólido pra poder construir aquilo que você deseja na tua vida. Eu vou te dizer, me faltou isso no começo da minha carreira. Eu não tinha a base mental e emocional pra poder lidar com algumas dificuldades que eu vivi. Então bateu um pouco, deu um terremoto, bateu um vento mais forte e caiu minha casa. As minhas estruturas não eram tão fortes. Eu tinha desenvolvimento técnico e físico muito bem desenvolvidos, mas me faltou uma base, me faltou uma capacidade mental pra poder lidar melhor com as circunstâncias de pressão, de oposição, de vaia, de crítica pública, de exposição, que é o mundo do futebol. Aí eu passei a transferir responsabilidade pros outros e passei muito tempo nessa resenha furada, nessa barca furada. Bem por causa disso que eu desenvolvi o curso de desenvolvimento mental e ganho de confiança pra jovens poderem fazer isso aqui. Se você é pai, se você é treinador, se você é um jovem, invista na tua vida, na tua capacidade mental, no teu ganho de confiança. Link aqui na descrição desse vídeo. Tenho feito trabalho também com profissionais pra você estruturar, pra você ter uma base, profundidade, entendimento, sabedoria sobre quem você é, autoconhecimento, explorar o teu talento, saber lidar com pressões, ter confiança pra poder explorar aquilo que você sabe nos momentos mais decisivos. É isso que vai fazer a diferença. Então, se você deseja aprender um pouco mais sobre isso, clique aqui no link na descrição desse vídeo. Vem pro lado de cá do mundo profissional do futebol. Vem aprender comigo e vem fazer parte da minha turma de alunos do ano de 2020. Nós estamos com tudo, ainda mais nesse tempo de quarentena, um tempo da gente poder se fortalecer ainda mais emocionalmente e mentalmente, pra quando você voltar pros treinamentos, você voltar com uma base muito mais forte. Então é isso, meus craques. Se você não curtiu esse vídeo, curte, compartilha. Nós estamos no desafio 300k. Se você é 1% da sua geração, se você deseja ser 1%, deixa aqui o teu hashtag 1%, tá? Deixa aqui o teu hashtag fez sentido, deixa o teu hashtag até o final. E faz a tua pergunta aqui nos comentários. É sempre muito importante as tuas perguntas aqui nos comentários, tá bom? O meu sonho é sagrado, o teu tenho certeza que é. Então não tem outro caminho a não ser a gente partir pra cima com tudo. Beleza? Então é isso. Um abraço, fica com Deus. Bora.